O Balcão da Axa Segura Gesta Reja tem o prazer de anunciar que as campanhas continuam em vigor. Campanhas do ramo automóvel com o cross-sell do ramo de habitação. Passo por cá, peço a sua simulação e terá a certeza de que terá um preço mais barato. Não quiseram faltar a esta iniciativa partidária da coligação. Doutor Sabina, apresentado o candidato à União de Freguesias de Beduído e Veiros, uma escolha já com grande experiência, um homem da terra, José António Marques, dispensa apresentações? É, claramente. Já todos conhecem o José António Marques. É para nós, como aliás disse, um candidato ideal para governar esta freguesia, para governar esta junta e agora com esta novidade sendo União de Freguesias. E claro, merece a nossa total confiança porque ele tem trabalho feito, ele tem a experiência de oito anos de autarca e estamos certos que terá mais um mandato de sucesso. Não descontando a importância deste ato, hoje tiveram uma ideia aqui na sede do PSC, aqui na sede, lá no centro da reja, uma conferência de imprensa, o Rebrinhos não pode estar pedindo de agenda, mas que foram tratar exatamente a questão do Face de Algumas Valências do Hospital Bíblico de Sórreo. Podia-lhe um resumo? É verdade, esta candidatura da coligação PSD-CDSPP avançou e aliás convocamos a comunicação social, local, regional e nacional, para virmos exortar o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vais Fouga a admitir-se. Entendemos que tem feito um trabalho de gestão péssimo, nomeadamente relativamente àquilo que se tem passado em esta reja e soubemos que uma das medidas previstas naquele que é o Plano Estratégico para o Próximo Triâneo, que referia que a cirurgia do ambulatório, que é um serviço de excelência no nosso hospital, teria que passar para a área. Ora, isto foi altamente contestado, tanto pelo Presidente da Câmara, aqui de esta reja, tanto como por nós, e nós sabemos de fonte segura e até em termos técnicos que isto seria uma péssima opção. Tanto é que foi considerado pela Entidade Reguladora da Saúde um dos quatro melhores do país, com pontuação máxima. Portanto, depois de ouvir, e eu vi isto ontem, eu soube disto ontem, que no dia 1 de julho próximo já iria passar para a Águeda, eu tive que reagir, esta coligação teve que reagir e fizemos-o efetivamente, vamos avançar com uma petição pública para que efetivamente essa exortação se torne mais expressiva e o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro de Hospitalar de Baixo Pouca se demita efetivamente. Nós não aceitamos porque não faz sentido. Ninguém consegue fazer, querer, seja quem for, que faz sentido a cirurgia do ambulatório passar de esta reja para a Águeda. Dr. Marques, terceiro mandato da Junta da Freguesia, neste caso da União de Freguesias de Bodoído e de Veiros, vai ser o último Presidente da Junta da Freguesia de Bodoído. Qual é o sentimento, quando eu digo isto, que te passa pelo corpo? Olha, essa faz-me rir, por isso faz-me lembrar o Jurássico Parque. Não há dúvida nenhuma que alguém nunca pensaria, passaria pela minha cabeça, que ao fim de tantos, de alguns anos, seria praticamente o último, o último, e seria efetivamente o último Presidente da Freguesia de Bodoído. Não há dúvida, isto deixa alguma nostalgia, não é de bom agrado, quer dizer, não é com, não, fica sempre aqui uma resta de tristeza nisto. Mas assim foi dito, assim foi imposto e não temos mais nada a não ser que cumprir. É engraçado que nunca passaria pela cabeça que, quando assumi estes desafios há quatro anos, há oito anos aliás, que neste momento fosse praticamente o Presidente mais velho a continuar. Estou a referir-me a Veiros, que acabou, mesmo que a Freguesia não tivesse acabado ou não fosse agregada, o Zé Fernando também não poderia se recandidatar. Refirmo a Pardilhó, o meu colega Nascimento também não pode recandidatar-se. Refirmo a Salreu, o meu colega Joaquim, não se pode recandidatar. Refirmo a Avanca, o meu colega Zé Arturo, também não se pode recandidatar. Ou seja, de uma geração que de repente eu era o novato, era o Benjamin da família, neste momento passa a ser o velhote da família toda, não há dúvida nenhuma. É bom ou é mau? É bom, é bom, porque posso dizer que neste momento tenho uma muito mais larga experiência como tinha há oito anos atrás, não é? Vou lidar com as situações, tenho muito mais sensibilidade do que, certamente, quando entrei, que não percebia rigorosamente nada desta administração pública. Pronto, isto não deixa de ser caricato, é engraçado, e este desafio que agora se avizinha com esta agregação, ainda mais aliciante se vai tornar. Se for eleito, vais ter que dirigir duas freguesias ao fim e ao cabo? Exatamente, exatamente. É lógico que passarei a ter um trabalho redobrado. É lógico que aqui terei sempre ao meu lado um representante e o número dois, que será o Lacerda, portanto que será a pessoa com quem irá acompanhar sempre o meu braço direito em termos de gestão relativo aos problemas da freguesia de veiros. Vai ter que ver, da tua parte, um trabalho muito grande de estudo e da própria história de veiros. Exatamente, portanto, aqui eu vou ter que me desdobrar em conhecimento de muitas partes da própria freguesia que eu não conheço, agentes da freguesia. Vai ser sensível a veiros como é a freguesia que eu nascer? Sim, perfeitamente. Nem se põe em causa que essa situação se ponha. Eu continuarei, e isto faz parte do nosso acordo de cabalheiros, que a freguesia de veiros, toda a área do edifício, neste caso, que é uma área que não tem um ano de inaugurada, não faria sentido que neste momento deixasse de exercer as funções para que foi construída, ou seja, para que seja, que foi inaugurada. Será uma filial de veiros? Será uma delegação, será um prolongamento, uma extensão da freguesia de veiros. Exatamente, nós estaremos lá, porque funcionam neste momento na freguesia de veiros e naquele edifício funcionam lá serviços que nem se pensaria em acabar com eles. Portanto, ela continuará e continuaremos a prestar o serviço à população. Vítor, por último, mas não o menos importante, uma questão apenas de tráfego aqui da sala, que estava a chegar um bocadinho, representante de veiros na nova união do Badoído Veiros. Ora, claramente, veiros perde, perde aqui alguma coisa, alguma identidade, mas vai-se tentar compensar com uma dinâmica diferente nesta união. Exatamente, ao aceitar este compromisso, o meu objetivo é tentar que esta famigerada reforma administrativa e que nos acabou por afetar e que nos retirou à autonomia administrativa, tenha o menor impacto possível na freguesia. Portanto, quando aceitei este convite, foi no sentido de que irei fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que os beirenses sejam minimamente prejudicados com esta situação. Portanto, comprometo-me, e com os restantes elementos que certamente de veiros irão fazer parte desta equipa, a tentar mantermos o mais possível. As nossas iniciativas têm sido um sucesso, ainda há bocado dava um exemplo, exemplo, do nosso passeio de caiaque, que eu faço questão que se mantenha, outras iniciativas que nós temos tido, apoio às escolas, etc. Portanto, continuar, apoiarmos as nossas coletividades, que aí que em Badoído também acontece, e depois, de facto, preservarmos a nossa identidade. Isto é uma união de duas freguesias com realidades diferentes e, apesar de agora haver uma regência, portanto, diferenciada. E Badoído vai assumir a gestão, ao fim e ao cabo. Sim, Badoído acaba por ser, digamos, o parente pobre nesta situação. Se, por exemplo, costumam fazer esta cooperação assim, Canelas e Farmelã há quase como com equilíbrio de forças, Badoído já há aqui uma desproporcionalidade muito maior em relação a Badoído. Portanto, e poderia haver, poderia ou poderá haver a tendência de o maior absorver o mais pequeno. Portanto, o mais pequeno acaba por ser engolido, passa a expressão. Eu penso que tal não vai acontecer, não só pelo bom senso das pessoas de Badoído, que vão estar, portanto, o meu amigo Zé António, como também pelas pessoas de Badoído, que eu neste momento represento, que tudo iremos fazer para que o impacto desta mal fadada reforma administrativa seja o menor possível. Fátima Pinho Caboleireiro, ex-Instituto de Beleza Marilu, tem uma nova gerência, um novo espaço, novos serviços, novas campanhas, aguardamos a sua visita.